E aí galera, beleza? Estamos aqui na cidade de Timon, Piauí, próxima Teresina. Estamos chegando ali já, vou ver se acha o posto Magnoli para abastecer, é lá que está cadastrado. Olha a carne lá, quer comprar carne? Pode ver. Olha lá, está pronto, está bonito, hein? Vou ligar para o cliente daqui a pouco, para ver se vai receber ou não. Está bem movimentado aqui, o festival de imprudência no trânsito é animal, viu? Olha, parei, parei para mim, tinha que meia falar mais disso. Ainda não sei onde é que é o cliente, vou ter que ver lá onde é que é. Hoje é sábado, sábado de sol, 37 graus, Piauí, Teresina. Estamos chegando aí, chegando aqui de Timon, estou vindo lá de São Luís do Maranhão. Essa aqui é a próxima entrega minha, depois daqui eu vou para Fortaleza, de Fortaleza a princípio para Recife. Carregada aí de cima para o sul. Passando aqui do lado, o atacadão Carvalho, falei Carvalho. Olha como eu falo, não existe regra do trânsito. Tem que tomar cuidado, tomar cuidado para não bater, não se envolver em decorrência. E daí estraga o dinheiro, vai ficar ruim. Mas todo mundo trabalha, todo mundo faz alguma coisinha. Ou está vendendo, ou está arrumando, ou está limpando, ou está ajeitando a coisa. Eu nunca vi falar que o Piauense aí é precisar de treino para trabalhar. O cara vai ser um trabalhador. Malandro tem tudo que é canto, viu gente. Tem gente que fala que o Nordeste é cheio de malandro, malandro tem tudo que é canto. Vai lá ver lá perto de casa, uma hora destra, os teclados, tá assim de... Deleguinho que vem fazendo lá, por semana inteira. Só ficar lá só tomando cana. Isso aqui já estava... Tem que dar graça a Deus que tem essa rodovia. Eu ia dizer, está na hora de fazer tipo um rodoanel, né. Tem que passar aí por fora da estrada, da cidade, os caminhões pesados, tem que passar por fora. Mas... Isso aí vai demorar muitos anos ainda. Talvez nem faça, né. Precisos políticos, puxar a guarada, velho, aí que não se importa com nada. Não vai comer a peça de certo antes de vir aqui. Tem que ir mais para a frente. Vale. Vou postar aí aqui. Agora procurar o endereço. Vou dar uma olhada no endereço, me pra mim. A chapa também, né.